Amores, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal Então meus amores, já para e deixa aquele like, se inscreve aqui no nosso canal Então meus amores, estamos chegando a 220 mil Muito obrigada meus amores Vai no canal das minhas parcerias Maicon Nerea, Vanessa Martins, Ana no Japão, tá bom? São minhas três parcerias, então vai aqui e já se inscreve no canal Gente, eu cortei só um pouquinho meus cabelos, tá? Então não reparem que eles estejam bem novos Então meus amores, hoje eu trouxe aqui minha bad friend Minha ex-cunhada para a gente fazer um vídeo Quem não sabe, ela é a Kawane Daqui para lá, que eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo Ela vai fazer o canal dela, então vai estar na descrição o canal dela, tá bom? Então vamos lá e se inscreva Fala oi, tudo bom? Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, se você escutar de uma zoada do ventilador, tudo mais, releve Porque senão a gente morre aqui, fica sem sal, né? Porque eu sou assalgada Fala bosta Falou E também nos segue no Instagram, tá bom? O de Kawane vai estar aqui, o meu também vai estar aqui Hoje a gente vai brincar de uma brincadeira, que é tipo um desafio A gente tem aqui várias maquiagens minhas, tá aqui até o papelzinho com o número Tem 28 maquiagens E daí a gente vai sortear aleatoriamente Aqui ó Vai mostrar para vocês o que a gente sorteou E daí A gente vai passar na gente Então tem base branca e tem base morena Se ela pegar a base morena Não vai dar bom Só que eu vou mudar de como Então é isso meus amores A maquiagem mais bonita Deixa aqui Lembrando que a gente não somos profissionais A gente tá apenas brincando E a maquiagem deixa aí Se for Kawane que ganhou, você bota Kawane Se for eu ganho, você bota o meu nome Shailana tá sendo minha produtora Produtora Gente E ela vai votar em qual melhor Gente, eu não vou votar só porque é minha prima Só porque é minha amiga, não Eu vou votar Eu vou votar na que ficou a maquiagem melhor Então bora lá começar Acompanha o vídeo Papelzinho Show Pá Meio já Levanta Impapá 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 Opa Acho que foi tu Foi você Foi eu? Foi impapá De novo Pá Ipa Duas meias e já Impapá Pá Então foi que ele paga Foi? Foi? Foi Foi impa e ela paga Então foi eu Mas eu Ela paga Impapá E já vou tirando Leatoriamente E já vou pegando Que eu tirei Eu tirei o número 26 Shailana vai pegando O 26 Eu peguei a palheta Nude Dois O meu foi 020 020 020 Número 20 O meu foi número 20 Ticão Tico pão Moreira Moreira Número 14 Número 15 Número 14 Tico pão Quatro Quatro E eu tirei o número 10 E esse é o número 24 Dois de sobraceia Número 2 Eu queria o número 2 Não, não entendo Número 2 é o 15 de pincel A gente tem o 15 de pincel 28, o artesanato A gente tem o 18 de pincel Depois eu escolher Número 3 O meu número é o 27 O meu número é o 27 O meu número é o 27 O meu número é o 28 O meu número é o 28 O meu número é o 28 Eu acho que vou fazer com isso Eu acho que vou fazer com isso Não, mas só pode uma coisa Ele só pode uma coisa O meu número é o 26 Dois de sobrancas Dois de sobrancas 25 Anato 35, cadu 120. 5, número 7. 9, consec 9... 3, ai. Três 넘os aly! 13, oh baby. 19, oh baby. 22, oh baby. 19, 19. 20, 22... 45, 21, 21 15. Está aqui as sombras de novo. Ai gente, agora é esse Eu não sei, 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 eu não sei Batom, pelo menos um batom, gente, eu não sei, eu não sei Batom, oito Ah, eu não sei Ah, não, tipo, porque daí eu escolhi Tipo, o que bate e o outro bateu Tipo, mas não sobrou dois produtos, ele tirou doze, então Vai sobrar um, então, o doze é um rinho, né? Sobra um doze, você tá comendo nenhum, não? Ok, um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze Quinze Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, doze, quatorze, quinze É mesmo, três, sete, 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 sete Não, 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 não Bora lá, e aí, o negócio é da troca Hã? E aí, o negócio é da troca Você quer trocar? Então, eu dou esse quito pelo Eu pedi mais também, e aí Pelo... Fechou Então, meus amores Amores A gente não vai falar muito, tipo, o que vai fazer A gente apenas vai fazer na maquiagem com o produto que a gente tirou E, tipo assim Eu mostro um pouquinho assim e já passo pouco Eu vou acelerar o vídeo pro vídeo, não ficar muito longo, tá bom? Então é isso, bora lá Tchau 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 Meus amores, ficou assim A minha eu fiz bem pesada Não gosto de minha atragem pesada Olha E tá bom pra quem faz a primeira vez que der as minhas sobrancelhas Tá bom Não passou sobra não? Passei, depois eu vou ter clarinha Olha E daí ficou assim Botei nos comentários O que vocês mais gostou O Charana vai dar o voto dela Eu gostei do meu nariz Ficou bom Tipo, assim A maquiagem diz Ela tá meio pesada Meio? Ela tá muito pesada Tipo, pra quando você vai pra um show Uma festa Daquelas de noite Pra ficar linda Tá, tá bom Tá bom Vamos falar hoje A dela é mais clarinha Então o meu voto vai pra Ela! É a cara de quem sempre tem Não, mas tipo Não é pena Deixar ele na Vale Mas o que vale mais, né? Agora vocês aí Mulher, eles são seus fãs Você acha que eles vão ver? Não, calma Não tem nada com isso Então é isso, meus amores Deixa aí pra vocês Como ficou a de cá Mostra pertinho Assim E a minha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi base pra contraria, né? Contrariar Vocês E um beijo Deixa aqui Deixa eu ver se Obrigado.